Música Pronto, Halena Fala galerinha, beleza? Estamos aqui no evento da Specialized, o SBCU Depois vocês pesquisem para ver o que é a sigla Se tem problema em casa, o SBCU na piscina Exatamente Amor, não tivemos SBCU na piscina Ninguém nadou até agora, fica tranquilo Não teve a Pulpary que estava programada Não teve a Pulpary que estava programada Cancelaram a parte de diversão e só teve apresentações aqui Nosso cliente antigo já aqui Bretas Fala galera Brusque Que não é de Brusque Que não é de Brusque, nosso cinegrafista pegou o Henrique no flagra Eu vou pôr uma imagem dele Para vocês lembrarem de uma situação dele como a minha Poxa vida Cara não Música 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 Bretas, como é que está a massagem do maminha aí? Eu só queria ressaltar o seguinte Eu fui chegando, fui chegando Eu achei que ele fosse levantar muito antes Mas tudo bem, estava relaxado, está tranquilo Está bem fora dessa É amigo, está tranquilo Fica à vontade Bretão, programação para esse ano Expectativa Aliás, Bretas, o ano passado Teve os melhores resultados da história do Brasil No Mundial No Mundial de Enduro Aquelas aulas que eu te dei em Itaipal funcionaram Cara, você é bom nisso Mas e aí, bem, esse ano? Então, vou continuar essa minha saga no EWS Que é o Enduro World Series Vou competir todas as provas durante o ano de novo São oito etapas em oito países diferentes A perna europeia esse ano vai ser um pouco maior Se eu não me engano vão ser cinco etapas E continuo treinando mais motivado do que nunca O ano de 2017 foi muito bom Eu evoluí muito E principalmente com os resultados Consegui me colocar entre os 20 primeiros em algumas situações O que é muito difícil E é isso Vou entrar essa temporada de 2018 mais forte que nunca Mais focado que nunca Para poder conseguir representar melhor o Brasil E não só o Brasil Como a América do Sul também Pois eu sou o único sul-americano a correr todas as etapas no profissional É uma honra muito grande E é isso Espero que vocês acompanhem E estejam lá torcendo Porque esse ano de 2018 Tu promete ser muito bom de novo E ó, sigam o Bretas no Instagram E cobrem dele Porque a gente fala para ele Bretas, quando você estiver lá Grava para a gente E manda Ele fez uma vez E depois Sempre esquece A outra ele manda sem áudio Porque ele está afogado É o Instagram O Instagram é arroba Bretas Sempre que eu posso Eu coloco lá um snap, uma foto Mas enfim, as provas são muito duras São normalmente 4 dias de prova E às vezes não sobra oxigênio no cérebro Para poder ter raciocidade de fazer o vídeo A última vez eu fiz um vídeo Eu estava tão cansado Subindo uma montanha tão grande Que o vídeo saiu sem áudio Então, depois Se uma amiga quisesse colocar Ele tinha colocado uma legenda Para fazer uma leitura labial Mas é legenda Boa, vou perdoar Tá duro É, tá duro Eric Vocês olham para ele Você vê essa cara de menino aí Mas é o atleta mais antigo, não é isso? Isso aí São mais antigos de todos os atletas E até mais que alguns funcionários também Dentro da empresa Esse agora é o quinto ano Que eu estou na Specialized Então, na verdade Eu entrei na Specialized Quando eles começaram Com essa campanha de atletas Na época era eu e o Orlando A gente entrou como atleta E... Putz, bem legal E com todo mundo dentro do escritório Não é um negócio separado A gente está dentro do escritório Geralmente quando vai fazer viagens Então, conhece todo mundo ali dentro A gente tem... Tem essa intimidade que é bem legal Então, coisa diferente Como é que funciona A parte do treinamento do Bretas A gente já conhece bastante A gente até mostrou bastante Na outra entrevista O Bretas falou que treina musculação Speed e tal Então, o caso Mudou a... Estou pedindo ao Garçom uma água aqui Desculpa, interromper Joga Thank you E no teu caso Você está fazendo o XC Isso E beleza Esse ano A Specialized trouxe um treinador exclusivo Explica um pouquinho a mudança desse... Desde quando você entrou pra... Claro Então, na verdade O Henrique é um técnico Dentro da equipe Então, ele está... Além de estar um gestor E passando as informações Eu sou... Eu não tenho certeza Mas acho que eu sou o único atleta Que não está treinando com ele Eu continuo treinando com o Hugo Mas... O que a gente teve de legal Do ano passado, assim, que eu achei Interação de ter o... Puta, que pera... O... Você não ouviu? O... Você perdeu? Não, não... Respiu no outro aqui Respiu lá Não dá, não Aquele enquanto jogava pro meio do dente, ali Tá anotado, gente Pode mais chorar? Deixa... Deixa o meu parceiro falar Desculpa, não resistimos Pede o amigo, mas não perde a piada Fala aí, Henrique, desculpa Cara, a gente teve de bem bacana Tipo, o Bretas correndo em Araxá Que esse cara passou de linha pra gente Que a gente já corre há 3, 4 anos lá em Araxá E nunca tinha visto Esse bicho atropelou as descidas lá E passou umas linhas bem legais pra gente Eu tive também a oportunidade De estar correndo o Gran Fondo Que é o... Uma prova de estrada de 160 km Ainda fiquei no top 10 Corri provas diferentes Então, além disso, meu treinamento É estar fazendo outras modalidades Porro de ICM, alguma coisa É... Fiz o Armap E também fiz o Enduro Fui entrar um pouco na brincadeira do Bretas Fui lá em Santa Catarina mesmo Ter a última etapa O Club C É, o Club C A última etapa do Enduro Series E ele não tava Ele deu a chance pra mim Putz, foi bem legal, cara Uma experiência que agregou bastante Meu, tecnicamente Isso te dá um outro passo Assim, então, bem legal Quem tiver a oportunidade Não é um esporte Que muita gente conhece Ou que ainda tem um pé atrás Mas dá uma base incrível Pro mountain bike Porque você tá pedalando o tempo todo Você passa o dia inteiro pedalando Pra gente, né? Você sai de manhã cedo ali Oito horas e até às seis Cara, eu achei difícil Certo, né? Fazendo... Reconhecimento 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 As especiais Bem legal Aprender a parar Pra realmente ver Porque só vai ter uma oportunidade De passar a linha É um contra-relógio E realmente Você chega exausto Eu achei que era Um negócio flow descendo Não Tinha muito trecho de pedal Então é um esporte bem bacana E bem parecido com o XCO Agrega bastante Então, pra quem não conhece A Specialized começou com essa Com essa equipe E eles... Num ano eles decidiram ter atletas de elite e investir na galera da base alguns estão entrando para a elite agora para as categorias profissionais vamos dizer assim e depois eles ampliaram essa equipe então temos atletas profissionais como o Bretas e alguns outros e essa interação é e é legal porque a gente teve a apresentação aqui e isso que o Eric falou é muito bacana porque você vê que são várias áreas diferentes e eles estão sempre trocando figurinha foi correr o XCO e não foram numa prova de XCO básica, eles foram na Copa Nacional de Araxá, a maior prova de cross-cars no Brasil estavam lá experimentando essa troca e até lá na entrevista com o Bretas a gente até brincou com isso porque a galera tem essa ideia de que o Enduro não anda e aí o Bretas passou o carro numa galera da elite do XC lá de Brasília só na primeira volta não, você terminou na frente da galera então passou os caras bravos lá os caras que tem perna pra caramba então essa depois a gente fez o o Brasil Enduro Series com ele cara, a gente dava uma volta e dava três então você vê que o cara não, lá ele acabou com a gente foi a porra nunca caí tanto na minha vida foi bom, foi bom tem uma foto linda minha com a cabeça assim no chão na primeira especial a chegada da primeira especial ali eu tinha que parar o tempo eu caí aqui, olha de cara mas é isso moçadinha a gente tá mostrando um pouquinho mais da vida desses caras de como funcionam as coisas do apoio da equipe e é sempre muito legal eu adoro trazer a experiência deles pra vocês viver um pouquinho dessa experiência então sigam os meninos Eric brusk01 arroba pretas arroba pretas e maminha pqp Henrique andrade hgb andrade como é? dele, sabe? arroba pra quem pedala segue pra quem pedala tá vingado tá vingado